Foi solicitado que três restaurantes do César também fossem revistados. Encontraram uma faca atrás do balcão, com características parecidas com a que foi encontrada junto à mala onde o torso foi descoberto. Tinha traços da mesma substância cristalina branca que tinha no corpo. Um tempo depois, através da perícia, foi confirmado que era o mesmo modelo de faca. A mesma marca e o mesmo formato. Era possível que a faca tivesse saído do restaurante da Rua Calnedo e que, portanto, em tese, era de propriedade do César. Nós começamos a achar que a rede poderia ser a pessoa morta.